Periferia, periferia, periferia O povo sofrido lutando pela harmonia Quem trabalha, trabalha, quem não trabalha Se vira quem tá na correria, se liga e não vacila Acontece um dia desses lá na quebrada Falando que se dá, ser o dono da parada Ganhar fama, dinheiro, morro o dia inteiro A pedrinha tá em alta no mercado brasileiro Só que a parada, já tinha dono Guerreiro das antigas, herdeiro do trono O crime não se vive em paz Esse não incomoda mais periferia Por causa do pensamento Por aquilo que vem lá de tempo Periferia, periferia Por causa do pensamento Por aquilo que vem lá de tempo Chamaram a polícia pra manter a ordem Imagina do céu, aqui é Zona Norte Eles se envolvem e cobram em toda filantragem A Figa Ben é tudo trairagem Eles ficam em frente falando pra gente Que eles tem dinheiro, mas tem mudado o diferente Contínuo tudo a cura da loucura É força de Deus, é pedoria pura E o exército desce e esporta A Jamaica brasileira é Porto Alegre e Zona Norte O reggae, o heavy, a positiva vibração Confusão do habitatal Machada, venceslau, sempre na moral Tudo irmão, pouco na Babilônia A mente organizada O reggae e o rap andam sempre de mão dada Que liga na balada, humildade e respeito Não quero ver periferia e envolvimento Periferia e envolvimento Lutando contra o tempo, cortando o pensamento Daquilo que vem lá de dentro Periferia e envolvimento Lutando contra o tempo, cortando o pensamento Daquilo que vem lá de dentro Lutando contra o tempo Lutando contra o tempo Lutando contra o tempo, cortando o pensamento Daquilo que vem lá de dentro Daquilo que vem lá de dentro Amigo bem, volta mesmo Lutando contra o tempo, cortando o tempo Obrigado.